E aí galera, tudo bem? Eu sou o Vinicius e eu tô aqui hoje nesse canal porque eu sou o Vinicius É o seguinte galera, esse vídeo aqui foi um vídeo que eu gravei lá pra Chip Art E nesse vídeo aqui eu mostro um pouco aqui do meu setup Onde eu gravo os vídeos, onde eu faço tudo aqui Deixa eu, ó, tem uns memes no meio também Eu mostro um pouco do ambiente aí que eu uso pra gravar aqui pra vocês E mano, esse vídeo tá muito da hora, eu quero muito que vocês passem lá E deem uma força nesse vídeo, por favor, cara Entrem no primeiro link que vai tá na descrição aí E passem lá pelo menos pra deixar um like E é isso aí, velho E aí galera, aqui é o Vinicius e eu estou aqui com mais um vídeo E hoje, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática E hoje, pessoal, eu tô aqui no episódio número 210 Hoje é o episódio 210 da visão Opa Tá ligado porque aqui é 210? O que que é 210? Fala aí pra mim Não é 10, não é 10 Não, é 10 10, Davi, fala 10, mano Véi, eu não consigo, véi Meu sotaque é 10 E galera, é o seguinte, mano Hoje o episódio deve estar saindo aí Sábado às 13 horas Davi, pior que eu não sei Será que eu vou dar conta de editar até amanhã às 13 horas? Não Tem que dar, velho, tem que dar Se não der, o pessoal deve estar rindo na minha cara Tipo, domingo, 4 horas da tarde, tá ligado? Acertou, ah, miserável Oi, Davi, não, você não conhece esse cara aí não, mano É o Xu Caveirinha, ele é o novo guarda aí do lugar, tá ligado? É o guarda da farm de Wither Então, pra passar com ele, tem que conversar com ele primeiro, ó, mano Deixa eu passar aí, de boa Ai, 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 me deu uma papinha na bunda aqui, véi Tá de sacanagem Eu não, eu quero ficar longe desse cara Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão Então é o seguinte, galera Hoje a gente vai dar continuidade aqui nos nossos trabalhos do Nether Fortress Ali tá a nossa farm, nem dá pra ver direito, véi Vamos encostar ali Tá aqui nossa mini farm aqui de Wither Skeleton No caso, essa farmzinha aqui, galera Foi uma farm improvisada que a gente fez Enquanto a gente consegue organizar as coisas por aqui Ó, já tá até nascendo uns blazes malucos ali, mano E é o seguinte, galera Nosso próximo passo aqui pra deixar essa farm da hora É quebrar essa fortaleza, mano Ô, 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 tá doido, mano Cê tá doido, Davi Como eu tava dizendo, velho Nosso próximo passo é destruir toda essa fortaleza Porém, essa fortaleza, mano É um saco pra quebrar, por quê? Agora ela tá toda nefada Mas se a gente começar a quebrar aqui em cima Já vai começar a nascer mob Já vai começar a vir esses blazes encher o saco Então vai ser muito trabalhoso pra quebrar tudo isso aqui, velho Sem falar também que essa pedra é dura pra caramba E tipo, nem com haste 2 e eficiência assim Que a gente consegue quebrar ela de uma vez, tá ligado? Porém, porém Eu acho que eu quero quebrar ela na picareta, mano Por quê? Porque eu quero pegar todos esses blocos que estão aqui, Davi Talvez em alguns lugares que eu tiver de saco cheio, tá ligado? Eu vou lá e quebro com TNT Mas eu quero começar a quebrar ela com a picareta Que eu quero muito desses blocos Tô de saco cheio disso aqui Então vamos lá Nossa missão é o seguinte Essa fortaleza aqui é um lugar de 256 por 256 Então, cara Eu quero colocar 4 beacons divididos aí Pra poder ter sempre regeneração Ter sempre um haste 2 Pra ajudar a quebrar essa fortaleza Mas é o seguinte Esses beacons aí não vão ser normais, galera Vão ser beacons de 4 beacons, tá ligado? É tipo uma pirâmide pra 4 beacons Porque aí vai ter regeneração, haste 2, força, velocidade 2, resistência Que é pra poder conseguir batalhar com os mobs aqui E ainda quebrar as coisas tudo ao mesmo tempo, né? Então eu preciso... Ia ser bom se tivesse super pulo também, mano? Ah, é... Talvez eu tenha que colocar super pulo Só que aí eu teria que tirar no caso o quê? Eu poderia tirar velocidade, né? Talvez velocidade não tenha necessidade Ó, velocidade não tenha necessidade Tô rimando, né, mano? Sou mó rapper, tá ligado? Tô gay rapper agora Então é o seguinte, galera Resumindo aqui A gente vai precisar de 16 beacons 4 ali, 4 ali, 4 ali e 4 ali Eu já tenho 4 beacons Então a gente vai precisar só de mais 12 Aqui já tem 7 cabeças Deixa eu fazer uns cálculos aqui No caso, 12 vezes 3 dá 36 Eu vou precisar de mais 29 crânios de item, mano Então, Davizão Tem que pegar esses crânios, velho Faz o seguinte Tô louco, velho Sobe em rio daquela plataforma lá pra mim Eu vou ligar a farm E eu vou pra lá pegar essas cabeças, velho Davizão, vou pra lá, velho Vai lá que eu vou ficar paradinho aqui É, molecada Agora consegui 29 crânios de item aqui Eu acho que não vai ser tão mal, não Vamos ver, né Pô, mas diz aí Você conseguiu colocar pilhagem na espada ou deu? Não, ela tem pilhagem Tem julgamento 5, tem alcance Tá de boa Ah, então show de bola Show de bola Ó o bicho vinho Ó, mano, velho Mas o que é isso aqui, velho? Tá maluco, maluco? Mocinho, velho Que que é maluco, maluco? Um slime conseguiu pular na minha plataforma aqui, rapaz Aí não, né Tirar isso aqui Ele tá vindo por aqui Mano, eu tenho que estar indo até bem aqui, velho Mais duas cabeças Agora falta 10, agora falta quanto? Agora tá 10, hein? Agora tá 9 Agora falta 26 Agora falta 26 26 Mano, eu tenho que abaixar esse volume aqui, velho Tá muito alto Vou botar aqui 15 aqui, ó De boinha Mano, aí teria que fazer um separador pra essa fábrica Porque ficar jogando esses lixos aqui é tenso, mano Só que é provisório, eu acho que eu não vou fazer, não Tô nem aí Mó trampo aqui, tá ligado? Tem que ficar limpando Sobipolar, né? Eu vou ter que fazer, mas eu não vou fazer Não Ô, cara Eu joguei um pack de vara incandescente fora, Davi Caraca, velho Separadorzão aqui é ninja, ó Ha Vai lá, venição Cara das rimas Venição é vacilão Ele tá na... O Davi é vacilão Ele come na minha mão Quando eu jogo o capim no chão Ele rasta igual um feijão Meu louco 4, desgraça 4, só que o bicho pegou ali a cabeça Olha o porcão com a cabeça do Winter, rapaz Devolve aqui Devolveu Pior que devolveu, velho Opa Já deu já, Davi Você fez um AI, eu não falei? Deu certinho, Vinícius Parabéns aí Mano, tá aí, ó 36 cabeças de Winter Dá pra poder fazer mais 12 beacons Mais 4 aqui, 16 Que é o que a gente tava precisando Né, velho E mano, isso aqui lota muito o baú, velho Que a espada tem pilhagem Olha o tanto de item que tem aqui E olha o tanto que eu já separei aqui, galera Tem muita coisa, velho Calma aí, eu tô indo aí na visão Beleza Tô louco, que que é isso, velho Caraca, deu a síndrome do Zimbolch ali em mim Isso aí corre, ele é um doido E mano, eu nunca imaginei que eu ia falar isso Mas o problema maior de fazer uma pirâmide bico Não são nem os sinalizadores Porque agora com essa farm aqui, velho Rapidinho a gente consegue O problema maior, Davi São os blocos de iron O bloco de ouro Pra poder fazer as pirâmides, tá ligado? Porque uma pirâmide normal com um bico Ele tem mais ou menos uns 164 blocos Porém, do jeito que eu quero fazer Cada uma vai ter 216 Então a gente vai precisar mais ou menos De 864 blocos, tá ligado? Então, tipo, é muita coisa Eu acho que eu não tenho isso tudo aqui, não, velho Será que não tem, mano? Você já tem uma farm e já faz uma sécula Passa, passa, passa Não, nós vamos fazer o seguinte Vamos sair reunindo tudo E vamos ver quantos de bloco a gente vai conseguir Tá ligado? Bora! Bora! Separamos tudo que tinha pra separar Rapilamos os baús tudo Até esses baús Baús da farm Tiramos tudo Pegamos de todos os lugares E conseguimos essa quantidade de bloco aqui, galera No caso, eu coloquei os blocos de esmeralda e de diamante junto aqui Mas eu não quero usar eles não Porque lá no Nether Se eles quebrar e cair naquela lava lá Eu vou chorar Então eu vou até tirar isso de lado aqui, mano Mano, fiz os cálculos aqui E com essa quantidade que a gente tem de ouro e de ferro, velho A gente vai precisar de mais 9 packs da visão Pensa aí, mano Mais 9 packs de bloco de algum item, velho Mano, agora a gente vai ter que se virar aí Pra poder farmar esse tanto de bloco, velho Mas eu tenho uma breve ideia aqui, velho Chega aqui comigo Mano, essa farm aqui seria uma boa pra poder farmar esse ouro, velho Porque ela rende mais ou menos 50 blocos por hora Ficar umas 9 horas aqui Ia conseguir farmar de boa Porém, ela tem um probleminha, velho Que é o seguinte, galera Ela funciona porque os pigmas, eles estão bravos com a gente Eu vou bater nesse safadão aqui E aí ele vai ficar bravo comigo E aí, mano Os pigmas começam a cair ali Eles ficam perseguindo e tal E essa farm é muito boa Gera muito ouro e muita experiência Porém, passa um tempo Esses pigmas, eles param de ficar com raiva, tá ligado? Não sei porquê, velho Ué, esse cara te perdoa? Eles me perdoam, mano O coração deles é muito bom, sabe? Ah, é? Então, de tempo em tempo eu tenho que ficar vindo aqui De 20 em 20 minutos eu tenho que ficar vindo bater Isso é ruim, mano Porque, tipo, 9 horas de 20 em 20 minutos Você é louco, é um saco fazer isso, né? É mentira Então daí vem a solução, mano Chega aqui comigo, o David tem que vir nessa direção aqui Que é o seguinte No nosso último episódio, eu e o Mano Sodja fizemos uma farm de guests aqui Que, por acaso, gera ouro pra caramba também, velho Vou até ligar ela aqui pra vocês verem Ó, ó os bichos ali Mas que coisa linda, velho Caraca, é a primeira vez que eu tô vendo isso daqui Você acha bonito? Eu tô comenta a farm Ah, doido demais, ó isso Negócio andando ali Bonito demais Mano, e essa farm, ela gera ouro pra caramba Porque esses pigmas aí, ó Eles vão tudo sendo expulsos pra aqui pra baixo Ó lá E caem ali, tá vendo? Eles estão realmente jogados, velho Tá vendo, cara? Mano, no caso, os pigmas aqui São uma praga dessa farm, tá ligado? Mas a gente vai usar isso a nosso favor, Davi Então vamos fazer alguma coisa pra coletar esses itens deles aqui no chão, ó Deixa eu ver aqui, ó Olha o tanto de itens que tem aqui no chão, velho Inclusive tem um guest aqui Por que esse guest não spawnou, velho? Ah, esse aqui é um dos gaspazinhos que tava no último episódio nós zoando, mano Minha cachorra quer participar do vídeo aqui, ó É, por causa do guest tá chorando, né? Ela pensa que é um gato Olha aí Que doideira, galera Calma, Silvio Calma Caraca E tá no fundo de ouvido, né, mano? Se botasse na caixinha Caraca A cachorrinha do Davi tá doidinha, galera Ela tá brava aqui, velho Ela vem bater Socorro Tá doido ali A cachorra tá doido, velho Deixa eu matar ele aqui, velho Antes que essa cachorra suje doido aí O coração dela para, tá ligado? Galera, como eu tava dizendo A gente vai fazer alguma coisa aqui pra capturar essas pepitas Porque nessa farm aqui A gente pode deixar ligado a noite inteira aí Que vai continuar gerando ouro normal, né? Não vai parar a hora nenhuma Então vai ser a solução pros nossos problemas, velho Ai, que delícia Ah, galera E é o seguinte Nosso último vídeo, velho Teve comentário pra caramba de nego reclamando Vem, esse esse daí tá escuro pra caramba Eu não consegui enxergar nada no vídeo Eu tô assistindo pelo celular Tive que aumentar o brilho do celular Tive que ligar a lâmpada no quarto Pra conseguir assistir seu vídeo E realmente esse lugar aqui é muito escuro, mano Então eu vou fazer uma catimbinha aqui Uma técnica indígena Que vai ser o seguinte, ó, mano Primeiro eu vou fazer o seguinte É só fechar aqui o Minecraft E em executar Botar ali porcentagem app data Entrar na pasta .minecraft E nesse bloco de notas aqui Que tá options Eu vou abrir E vou trocar o gama aqui De 1 pra 50, galera Isso vai deixar o brilho do Minecraft lá em cima, velho Beleza Agora é só fechar Salvou E agora é só abrir o Minecraft aqui de novo, mano Caraca, velho Será que vai ter uma melhorada? Caramba, velho Realmente melhorou pra caramba da visão Tipo assim Não é aquela coisa que fala assim Caraca, mano Que doideira Não, mas tá bom, entendeu? É um... Caraca, mano Tá bom, tá ligado? É mais ou menos Mano, é o seguinte Eu não gosto muito de utilizar esse tipo de coisa aqui Mas pelo bem do vídeo Eu vou utilizar Pra mim tanto faz Mas realmente na hora de assistir pelo celular Realmente fica bem escuro E agora vai dar pra trabalhar melhor aqui, né, velho? Mas vamos lá, Davizão Vamos ao trabalho, velho Vamos na máscara Qual que é o trabalho de hoje? Velho, vamos fazer aqui agora o esqueminha pra poder receber todos os pigmas Tipo um funil, sabe? Pra pegar todos eles Mano, tem cinco guests ali, velho Tô louco Só dá pra ver os pezinhos dele daqui, tá ligado? Olha que da hora, mano Davi, como são dois lados, mano Eu vou fazendo de um lado E você vai replicando do outro, beleza? Pega uns blocos ali no baú ali, ó Primeiro eu vou fazer uma plataforma lá Onde vai cair todos os mobs, né? Vou subir aqui Ó, a plataforma lá Ela tá em 190 Eu vou fazer essa daqui Em 160 mais ou menos Que é uns 30 blocos de altura Vai dar pra matar todos os bichos Não, 158 158 Ah, Davi, uma coisa, velho A tubulação, mano Vai ser de vidro Só que eu não tenho vidro suficiente A gente vai ter que montar as fornalhas aqui de novo, velho Pra poder processar esse vidro Eu preciso muito de uma fornalha industrial, galera Logo, logo eu vou construir uma no mapa Mano, eu vi no último vídeo, velho Um monte de gente falando Que não sabia que a vara incandescente Ela funcionava também aqui na fornalha, não Tá ligado? E, cara, eu esqueci de falar Mas ela é muito boa, mano Porque cada vara Ela vai queimar 12 itens, velho É tipo, quatro a mais que o carvão, sabe? Então é bem melhor Mano, eu tô falando pra vocês Ó, esses baús tava tudo cheio de areia Alguns episódios atrás, tá ligado? Agora já limpou tudo, praticamente Ah, velho, que esses projetos doido Que enfia vidro É tudo vidro esse projeto, velho, ultimamente Cê é louco, velho Alguém tá sabendo de algum outro deserto Pra nós limpar aí Que esse aqui já acabou já, velho Tá precisando, Vinicão Cê é louco, tio Olha a areia Cinco reais o quilo Mano, já fiz essa piada uma vez Mas isso aqui tá muito parecendo um paredão de som, velho Na moral Que bosta Então show, moleque As duas plataformas ficaram prontas aí, tá vendo? Inclusive já tem uns vidros ficando prontos aqui também, ó Já pega esses vidros aí e pinta aqui com tinta cinza, velho Porque eu já vou ir fazendo ali em cima Tá, o esquema aqui vai ser o seguinte, mano A gente vai ter que fazer um tubo aqui também Pra poder ligar até ele em cima, sabe? Porque senão os bichos correm fora da faixa Não, do jeito que eles estão sendo jogados por lá É, eles sacaem tudo, cê é louco O maior problema aqui, Davi Vai ser o seguinte Que não é só colocar vidro não, mano Nesses cantinhos aqui tem que colocar obsidia Pra não grudar no slime ali, ó Isso que vai dar um pouquinho de dor de cabeça A partir de agora, galera Vai começar uma parte muito repetitiva do vídeo Então vou narrar pra vocês aqui Pra poder ficar mais fácil e fluir o vídeo mais rápido E é o seguinte, cara Eu e o mano da vizinha ali Terminamos de colocar vidro em tudo Gastou vidro pra caramba E gastamos mais ou menos umas duas horas Só pra colocar os vidros Mas finalmente os túneis ficaram prontos Depois, pra receber os itens que os mobs iam dropar ali A gente resolveu não usar funil Porque senão ia ter que ter muito funil ali Tipo, mais de cinco packs de cada lado Então ia gastar demais Então a gente resolveu fazer o sistema com o carrinho de Minecraft Porque com o carrinho com funil ali passando Ele já vai recolher o item normal E, tipo, gasta muito menos Então a gente fez esse sistema E também fizemos um esqueminha ali Pra poder descarregar os itens Toda vez que um carrinho com funil chegasse cheio de itens E antes de continuarmos aqui com o vídeo Eu só queria pedir pra você aí Que não é inscrito ainda no canal Por favor, se inscreva aí, mano Porque eu sei que tem muita gente aí Que tá assistindo o vídeo e não é inscrito ainda Por favor, cara Clica em se inscrever aí Ah, e também não se esqueça de deixar um gostei aí Pra poder apoiar o episódio Caso você esteja gostando, mano Porque, velho Tá dando muito trabalho trazer esse episódio aqui pra vocês Cada vez mais a gente tá fazendo coisas mais loucas aqui Mais demoradas Então, por favor, cara Clica no gostei aí Porque vai ajudar demais E, bora continuar aqui com o vídeo Galera, desculpa eu não tô mostrando tudo Passo a passo pra vocês Mas é porque a gente tá fazendo coisa aqui Que, tipo, durante a série a gente já fez um milhão de vezes Que é o seguinte, velho Eu e o Davizinho fizemos aqui, ó Davizinho fez daquele lado lá Fez um separador de itens pra pepita de ouro E esse lado também, né Infelizmente, dos dois lados vão precisar E é o seguinte, cara Aqui na frente também tem uma lavinha aqui Aqui embaixo, né, Davizinho? Quebrar, ó Tem uma lava ali, galera Que é o seguinte, esse ejetor Toda vez que cair qualquer item dentro dele aqui Ele já vai jogar pra ali, né Aqui no caso vai ser o quê? Carne e podre? Acho que é só isso Carne e podre? Não tem mais alguma coisa não, velho? Mano, eu acho que não tem espada, velho Porque quando você mata o pigman Você mesmo Aí tem chance de dropar a espada E também tem chance de dropar a barra de ouro Mas nesse caso aqui Como ele vai morrer, tipo, por conta da máquina Ele só vai dropar a pepita de ouro mesmo, sabe? Foi o que a gente configurou aqui no separador, galera Então só vai ter pepita de ouro Por isso que a gente colocou esse monte de baú Só pra pepita de ouro, né, Davizão? Exatamente Vem, quero ver esse negócio cheio Vamos fazer o primeiro teste, então? Vamos subir lá? Vamos Cheio não, calma aí, velho Vamos fazer um teste só pra saber Ó, já tá empurrando os bichos, galera Caramba, já tem três ghast, mano Ó, louco Ó, já caiu um cara lá Ó, já deu já Acho que já dá pra testar Deixa eu ver se já tá separando direitinho, Davi Vai desce do lado que você fez E eu desço aqui do outro lado Beleza Ó, já começou a cair as pepitas de ouro aqui Já tem três desse lado Deve tá vindo mais ali em cima E aí? Nada? Dos lados da vida é algum melhor aí, Davi? Ah, tá descendo sim, rapaz Eu acho que algum item, tipo carne podre Deve ter entrado na frente Desceu muito ali Ah, mas tá zoando que elaitre acabou de novo Ó, desceu 37 desse lado, mano Ô, louco Meu lado só desceu 13, tá ligado? Acho que ele respeitou, né? Falou assim Eu não vou botar mais que 13, não Porque é o Vinicius 13, né? É, não tem graça, velho Ó, sim, bora fazer a parada aqui agora, Davi Porque é o seguinte, velho Do jeito que tá aqui, já tá filé, velho Já tá coletando ouro do jeito que a gente precisa Porém, esses ghasts aqui Vão começar a atrapalhar essa farm Porque não tem nada pra matar eles Só tem sisteminha aqui pra capturar e tudo mais Mas não tem nada pra matar eles Então agora a gente vai fazer o sistema que vai, tipo Dar um fim nesses carinhas, sabe? Vou até tirar essa maquininha que eu fiz no vídeo passado aqui Que foi uma zoação que a gente fez aí Pode até tirar ela aqui, ó Porque o nosso sistema de matar vai ser pra lá, velho Nessa direção Quebra aquela geladeira ali, Davi Enquanto eu quebro esse sistema aqui Isso daqui, tenho certeza? Quebra a geladeira, pode quebrar Caraca, velho Toda vez que a gente vem nesse lugar aqui É uma trabalheira doida, velho Sempre com muito trabalho Jesus, velho Preguiça E galera, a ideia desse matador de ghasts Vai ser o seguinte, mano Eu vou continuar usando esses carrinhos aqui Pra poder capturar eles ali de dentro da farm, ó Já vai passar ali Já vai pegar Para de jogar na calinha, rapaz Sai pra lá Sai daqui, rapaz Vai quebrar tudo Não, não, não Não, não Sai, demônio O bicho quebrou tudo, velho Não, ele não vai atirar em mim, não Quebra ele Bata ele aí, Davi Caramba Bata ele Que que eu faço Para Olha só funcionando ali Que caos, mano Que caos, velho Desliga essa parte Eles tão gritando tão alto Que eu não escutei nada que você falou Foi mal, mano Deixa eu ter ligado aqui Vacilei Tá, galera Não deu pra mostrar isso ao vivo aí Teve alguns erros Mas vai funcionar mais ou menos o seguinte Esse sistema do trilho vai continuar girando Porém é o seguinte, velho Na hora que ele capturar aqui o ghast O ghast vai continuar indo aqui Normal até aqui na frente Aí, chegando aqui Ele vai começar a levar dano, mano E pra gente fazer ele levar dano É muito simples, velho Eu vou fazer uma plataforma aqui, ó Com 3 de altura Dessa alturinha aqui, Davi, ó Já vai ser o suficiente pra ele levar dano, sabe Ele, tipo, vai sentir prensado aqui Acho que é na altura dos olhos dele Não sei o que que é Ele vai estar passando o carrinho Nessa altura aqui Isso aqui já vai matar ele, galera Só fazer uma plataforminha ter ele na frente, ó Esse cara é tão fraco assim, velho Esse é fraco, mano Inclusive, mano Eu nem sei o tamanho exato Acho que isso aqui já tá bom já, velho Ele vai começar a levar dano ali E já vai aqui Eu acho que já deve ter terminado, já Provavelmente, velho Provavelmente Ai, ai, ai Deixa eu sair daqui, caralho Eles falam que em cima de laje Não spawnam, bicho Mas lá em cima da laje Do lado de casa é um morcego É só pra ser uma piada, sabe Que piada, hein Então, vamos lá, velho Vamos fazer o testezão aqui, Davizão Vai ser o seguinte, velho Vou ligar a máquina aqui Depois eu vou fazer algum esquema aqui Pra poder ligar os dois ao mesmo tempo, né A máquina e já esse sistema aqui dos carrinhos também E bora analisar agora, velho Vamos analisar, velho Caraca, já tem quatro, velho Nasce muito guest nessa forma Vamos lá, vai pegar já, ó Pegou o primeiro, Davizão Pegou um Olha, ele latiu Ai, tá atacando aqui, Miris Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá levantando, beleza Morreu, ali Tá levantando Morreu, ali Ele sempre morre no mesmo lugar, né Que doideira Não dá pra entender nada, velho Você grita muito Bicho é bom, gente Pelo menos esse daí é o único bicho do Minecraft Que quando morre Morre de verdade É, porque grita pra caramba, né Pela madrugada, velho Ô, mas você viu ali onde que é que eles morrem? Eu já tava reparando É, eu vou deixar aí mais dois Porque aí a gente olha pelos itens deles depois, Davi Então tá Dependendo onde que aquele carinha morrer ali A gente vai saber já Vai ser o quarto já, né Que vai morrer Ih, morreu ali, velho Deixa eu ver se vai dar pra ver pelo rastro dos itens deles aqui Aqui, ó Inclusive já tem duas lágrimas ali, galera, ó Então exatamente aqui onde eles morrem, mano Vou até fazer uma marcação aqui pra não perder, ó Beleza Então tá Já que eles dropam bem aqui, galera O que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer o mesmo sistema que eu fiz lá embaixo Com os carrinhos Porém, só vai ser numa área menorzinha agora, né Vou fazer... Precisaria mesmo, né Só nesse bloco Mas eu vou fazer um pouquinho maior Que aí, caso ele morrer antes ou morrer depois Vai pegar os itens dele também, né Muito bem Very good Fazer uma plataforma aqui Agora eu vou... No meio aqui eu vou botar Redstone Então tá Já fiz o trilho aqui E agora é só colocar o carrinho pra ficar rodando Aqui no caso vai ser só um carrinho porque Puts, só o tamanhozinho de espaço, né, velho Não precisa de muitos Pequenininho É, pequenininho E agora, Davi, é só colocar o meio bloco aqui em cima de novo Aqui se o item cair Ele vai cair aqui Aí ele já coleta Já coleta Aqui no caso pra descarregar, galera Eu coloquei três funis por baixo desses outros trilhos Eu não fiz nenhum sistema pra detectar quando tiver item, não Porque eu acho que esses três funis já vai ser o suficiente Quer ver? Como é pouco item, né? Não é toda hora que vai cair item aqui Vou botar aqui, ó Trinta e dois itens aqui em cima Vamos ver quanto que ele vai conseguir despejar de uma vez Olha, já deve ter pego Despejado Olha, tá despejando, ó Seis Despejou nove Nove? Nove por vezes, então É oito, na real Acho que já tinha caído um lá dentro do funil Bom demais, velho Olha esse sisteminha aqui, velho Isso aqui é um coletor de lágrimas, vamos dizer assim, né, Davi? Toma isso no bichinho É tipo o seu travesseiro, né, velho? É tipo o travesseiro seu aí Ó, o cara fica tirando os inscritos Falou que os inscritos é bad De preto Vai fazer isso lá no seu canal, rapaz Aqui não Meus inscritos são todos felizes, não choram Mas, mano, bora aqui ao que interessa Vamos ver quantas lágrimas a gente conseguir aqui em uma hora, né? Quantas vezes a gente vai chorar aí pelo crush Vai subindo lá, Davi Vou ligando a máquina aqui Mas vamos lá, velho Tomara que isso tudo funcionasse É muito bonito ver essa farm funcionando, velho Porque tem essas máquinas malucas que ficam empurrando E ainda fica aqueles trilhos girando ali certinho, tá ligado? E pega os guests É muito da hora, velho Ó, agora não dá pra falar mais não Porque já tá chorando, velho Estão chorando Já tá chorando Mano Se render pelo menos uns 40 por hora Já tá mais que bom, velho Porque a intenção aqui é o ouro, tá ligado? Não é as lágrimas Não é as lágrimas Não é as lágrimas Galera, se passaram algumas horinhas aqui E, mano, eu já fui dar uma espiada E, cara, tem notícia boa, velho A coisa tá indo muito bem, galera Já vou até que ir correndo aqui Desligar isso Antes que esses guests sobe E tá explodindo tudo, velho Vou até ficar aqui atrás Porque aquele guest... Pegou um guest ali Pegou? Pegou não Eita, agora pegou Calma aí, calma aí Sai, sai, sai Não jogue em mim não Não jogue em mim não Não, não jogue em mim não Não Desliga isso logo Depois eu tenho que pensar alguma coisa Pra evitar esses problemas, mano Porque senão esses bichos Vão ficar quebrando toda hora as coisas aqui Mas vamos lá Eu não vou deixar isso aqui pra ver depois Eu quero ver o ouro primeiro Lembrando que a gente fez isso aqui tudo Por causa do ouro, galera Deixa eu ver aqui Eita Então vamos lá, galera, ó Um balduplo cheio Dois balduplos E meio, galera Desse lado Será que o outro lado tá mais ou menos a mesma coisa? Desse outro lado aqui No caso também É praticamente a mesma coisa, galera No caso a gente conseguiu aqui Mais ou menos cinco baús Nesse tempo, velho Eu acho que é mais ou menos um baú por hora Porque eu deixei mais ou menos Umas cinco horas ligado aqui, galera Isso, né? Agora vamos lá Vamos às lágrimas, mano E olha isso, galera Caraca, mano Quase seis packs de lágrima Velho É muito estranho ver isso Porque, tipo, uma farm de guest É tão difícil de ser feita, mano E agora esse tanto de lágrima aqui Como é que eu posso ficar feliz Com a desgraça dos outros, né, velho? O ser humano é a raça pior que existe E, cara, acabei de fazer os cálculos finais aqui E descobri que essa farm Ela gera 70 lágrimas de guest por hora E mais ou menos 44 blocos de ouro por hora, galera E isso é muito incrível, mano Porque a gente pode deixar aqui Rodando a noite inteira Que não vai ter problema nenhum Não vai parar de funcionar a farm Então é isso, galera O esquema agora é deixar essa farm ligada Por um bom tempo aí Pra gente conseguir todo aquele ouro Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça de deixar um comentário aí E de passar no canal do Davizinho Ele não tá aqui agora Mas ele ajudou demais nesse episódio Então passem lá Valeu E até o próximo vídeo, galera Fui Não Não Que isso, velho Como assim? Não 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 Não